e sejam todos muito bem-vindo ao WBDS isso aí meu povo estou aqui uma empresa muito top que a Neuritur isso aí meu povo Neuritur em é bom dia boa tarde e boa noite para todos né mandou dar um alô aí um salve aí para o anônimo games play rock play Jefferson vídeos galera estou com essa empresa aqui é uma empresa de a cidade de Maracanau isso mesmo o estado do Ceará ela fica situada na rua Níger número 155 do bairro Alto Alegre isso cidade de Maracanau Ceará do nosso amigo e proprietário né Lima Duarte mandar um salve aí para toda a galera do RH todo o pessoal do autoatendimento da empresa para também para os pessoais que é da área da limpeza lava jato né pessoal que lava os ônibus aí higieniza os ônibus motoristas todos os colaboradores da Neuritur Turismo galera esta empresa é uma empresa de fretamento aluguel de ônibus para turismo é e o prazer de viajar é bom hein é sempre bom viagem com o meu turismo o nosso amigo e proprietário Lima Duarte e amigão parabéns pela empresa parabéns hein é fui ontem muito bem atendido pela secretária de vocês né que eu falei para que eu resolvi fazer uma homenagem para as empresas de ônibus a dias aí eu fiz uma homenagem para uma empresa e eu estou fazendo homenagem para vocês que vocês sejam muito próspera na vida na vida de vocês tá aí gente Neuritur Turismo olha que o ônibus top galera é meu povo aí ó viaje bem né viagem com Neuritur um alô e um abraço para todos aí jubileu carrocerias madeiraço aquele alô e aquele abraço é Play Games Michel Alô Michel um abraço para você também meu amigo galera então como eu estava dizendo essa empresa é eu me chamou atenção porque eu eu já fui lá em Fortaleza já fui Antônio Diogo né então cidadezinhos ali perto ali e eu vi puxando empresa do estado do Ceará aí eu vi essa empresa aqui gostei achei bonito eu vou fazer ela para o game e de autorização a menina só poderia me passar logo da empresa para estar fazendo a propaganda e nós estamos aí ó mas tá bela skin aí eu vou deixar ela para download para vocês o link vai estar abaixo da descrição e peço que vocês compartilha quem não é inscrito no canal se inscreva deixa seu like deixa seu joinha comentários e vamos nessa né rumo a 800 inscritos olha que linda máquina Neuritur o maquinário aí é ferramenta muito top com a música de fundo então meu pai amado aí a gente viaja hoje estou tendo o prazer e a honra de estar dirigindo esta máquina apesar de eu não saber dirigir né mas a gente dirige aí virtualmente estou trazendo a empresa do nosso amigo Lima Duarte olha que máquina linda que cinza meu pai trazendo ela para o virtual aí ó olha que máquina é isso aí é isso aí meu povo espero que vocês gostem espero que vocês curtam a skin aí né viagem pelo mapas do Brasil aí do WDDS vou dar uma paradinha aqui mostrar para vocês mais um pouquinho da máquina é isso aí o escaleta ligado olha aí meu povo é ou não é uma ferramenta é ou não é olha aí é igualzinho a vida real é muito top mesmo então é isso aí meu povo espero que vocês gostem hein fiquem todos com Deus e que na paz do Senhor Jesus até a próxima se Deus quiser e assim me permitir e queira bem não lhe custa vim tempo até amanhã meu povo fiquem todos com a paz do Senhor e que essa empresa aí ó e que essa empresa aí ó prospere muito 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 mesmo na vida de todos é isso aí viajar bem viagem neuriturismo aquele alô e aquele abraço para todo o povo do Ceará tchau meu povo fiquem todos com Deus fui